Oi, meus queridos da Sonha acabaram de chegar, ó aqui a caixa Não aguentei, não resisti, abri antes Isso aqui é a nota fiscal, por isso que às vezes eu pego o CPS Que eu tomei a nota fiscal certinho Veio tudo direitinho, gente E amei os produtos, ó Olha esse body, que lindo Maravilhoso, minhas clientes vão amar E esse shortzinho, muito lindo, né? Final de ano E os crocs, muito lindo também Tem esse pretinho Tem as lingerie luxo, uma maravilha E tem a regatinha lisa, amei muito Então, tem vários produtos que eu pedi bastante Pra me lucrar agora em 2021, né? E eu aconselho vocês, sonhar Pode confiar, que vem tudo certinho E aí Obrigado.